A CIDADE NO BRASIL Olha, eu faço uma comparação do futebol com a política porque muito mais frequentemente eu faço uma comparação do futebol com a vida. Não há no futebol jogo jogado, não há na vida jogo jogado. A política, que é uma recriação da vida num compartimento menor, é uma reprodução do futebol num compartimento maior. A política é isso. Você é ator de conflitos, de interesses alheios que você representa, querendo ou não. O Winston Churchill dizia que a vida pública requer muitas qualidades. O brilho, a cultura, a oratória, a dedicação, a honestidade, a competência, a correção. Tudo isso é importante. Mas tudo isso some na hora mais necessária se faltar uma qualidade. A coragem. E na vida pública, na política, a coragem é essencial. E lá, dentro das quatro lias, também. O senhor tem viagem a Brasília? Tem convite aquele do dia 27 de maio, mas é às oito da manhã. Nasci em São Borja, margem esquerda do rio Uruguai, com vista para a Argentina. Mas, vivi já desde a infância em Porto Alegre, porque meu pai morreu quando eu tinha três anos. E minha mãe, com os filhos, resolveu vir para a capital, quando eu tinha cerca de oito anos. Oh, rapaz, o que você está fazendo aqui? Eu moro aqui na 560. E aqui, esta foi a casa da minha infância. Ah, é? A partir dos oito anos, do segundo ano primário, minha vida ficou organizada em torno do curso primário, do Paula Soares. E ali foi onde eu vivi a infância e a adolescência e a juventude. Não se importa da gente invadir aqui? Nem um pouco, só quero cumprimentos do senhor, que muito votamos. Minha família muito votou no senhor. É mesmo? E daqueles colorados bem mandarim. Olha aí, estudei aqui. Estudamos aqui, então? Mas três coisas, três atividades, marcaram a minha vida desde sempre. Política, futebol e jornalismo. A mais tardia destas vocações foi o jornalismo, que surgiu aos 15 anos. O futebol e a política surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, na volta dos 10 anos. E a política, por uma razão muito precisa na minha lembrança. Minha mãe, que ficou viúva aos 29 anos, quando se legalizou o Partido Comunista em 1946, ela se filiou ao Partido Comunista. Então, eu frequento as reuniões do Partido Comunista a partir de 1946, quando eu tinha 10 anos e 11 anos, acompanhando minha mãe. Completado o curso primário, eu fui para o colégio público chamado Colégio Estadual Júlio de Castilhos, que era uma escola de política. Ali, na altura da terceira série, eu achei que eu tinha uma tarefa mais urgente do que fazer um curso superior. Era salvar o mundo do capitalismo. Aos 16 anos, eu resolvi me profissionalizar como político e entrei no jornal do Partidão, o velho Partido Comunista. E ali, no jornal que se chamava Tribuna, fiz a minha iniciação como jornalista. A vocação para o jornalismo e para a política me levou para o jornalismo político. E dali, para o jornalismo esportivo, foi um passo. Então, eu passei a ser profissional, direta ou indiretamente, das paixões da minha vida. E depois que me constitui também advogado, eu passei a ter uma advocacia política, porque aí já estávamos no regime militar. E eu passei a ser defensor de presos e processados políticos perante a justiça. O golpe de 64 me deixou, e a todos que sentiam como eu, profundamente atingido. Eu cogitei até de participar da luta armada. Mas eu revi esta posição e eu o fiz discretamente, como eu já tinha feito ao sair do Partidão. Eu achei que a luta armada, ela não tinha nenhuma perspectiva de sucesso e ia fortalecer o regime. Eu passei a perceber que o caminho era mais lento, mais demorado, mas mais seguro. Destruir o regime militar com as regras que ele nos impunha, mas sem nos submetermos a ela. Então, nós começamos a construir no MDB, dentro do jogo, das regras do jogo, impostas pelo regime militar, uma atuação que o regime militar abominava, mas tinha que engolir, porque ele se declarava produto de uma revolução democrática. E com esta habilidade coletiva, o MDB comprovou a possibilidade do êxito, da resistência política. Então, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, continuei participando deste esforço. Me lembro que a campanha das diretas já, que foi o maior movimento político da história do nosso país, quando aquele movimento arrastou o povo brasileiro, nós tivemos a clara consciência que aquele movimento nasceu de ideias corretas que o MDB formulou lá atrás, quando lançou a bandeira da Constituição, da eleição direta e da amnistia. Aquele partido que tinha minoria de deputados, arrastou o Brasil em 84 e enterrou o regime militar no seu próprio caixão, que era o colégio eleitoral. Procamos eleito presidente da República Federativa do Brasil, sua excelência, o doutor Tranquedo de Almeida Neves. Quando eu me elegi constituinte, na mesma eleição nós elegemos Pedro Simão governador. E o governador Pedro Simão me convidou para ser secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Pedi uns dias para pensar. Fui a Brasília, me aconselhei, Luiz Henrique foi um dos conselheiros e me disse, Luiz Henrique, este é um fato que eu nunca comentei. Ibsen, você pode ser secretário, escolha, mas se você vier para cá, você vai ser o nosso líder da Câmara. Fui líder da bancada de deputados durante a Constituinte. O PMDB fez maioria absoluta na Constituinte, mas ainda bem que se dividiu. Porque se o PMDB mantivesse a sua unidade, não sei se seria para boas teses e boas posições. Então o PMDB foi tão democrático que se dividiu. Meu sentimento foi de que a Constituinte tinha vindo tarde demais. Vamos ter que recuperar o tempo pedido, não acelerar os avanços. Quando começou o processo Constituinte, eu passei a achar o contrário. Veio cedo demais. Porque estava presente no lombo dos Constituintes a marca quente do regime militar. E nós, em vez de produzir uma Constituição, queríamos produzir um antídoto. Ditadura nunca mais. Como se se pudesse prevenir, só no papel, golpes, revoluções. A grande Constituição acaba a liberdade, inclusive a liberdade de imprensa, fecha-se o parlamento e os patriotas são mandados para o exílio para a cadeia. Nós tivemos exemplos recentes aqui nesse próprio país. E, de fato, nossa Constituição tem algumas marcas da sua pressão psicológica do regime militar. Ela é extremamente garantista, ela é extremamente assecuratória de direitos e é negligente quanto a deveres e quanto a estrita organização do Estado. Eu faço o balanço que, a esta altura, eu penso, é o do povo brasileiro. Todos nós adquirimos a consciência de que o texto é bom. Ele não é obra perfeita, ele é mais do que isto. É obra possível. E, sendo possível, ele corresponde ao sentimento médio do país, correspondeu à relação das forças políticas e sociais em confronto e foi voltado para o futuro. Aí vem o terceiro ponto da minha reflexão. Primeiro, ela veio cedo. Segundo, ela veio tarde. O terceiro, ela veio na hora. Sabe por quê? O trabalho importante da Constituinte foi restabelecer a legitimidade do poder público do nosso país. E a Constituição virou um símbolo disso. Então, eu diria que houve uma catarse. E a convivência nacional é outra e é melhor depois do processo Constituinte. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. Quando eu cheguei à legislatura de 91, foi a terceira eleição. 82, 86 e 90. De 87 a 90, eu fui o líder da bancada. E no desempenho desta função, me aproximei de todos os partidos e me tornei uma espécie de candidato natural à presidência da Câmara. Fui eleito no primeiro dia da legislatura, que se iniciava em 91, e com desafios permanentes, como é sempre a vida de um legislativo. Porque a sua pauta é a pauta do país, é a pauta nacional. Só que a apreciação da pauta não tem a velocidade da vida. Às vezes tem maior e às vezes tem menor. Alguns dos piores momentos do legislativo são acelerados. Mas, às vezes, ele é o mais rápido de todos os poderes. Especialmente se couber a ele arbitrar uma crise política. Quando, então, é necessária a velocidade. E o presidente é o condutor desse processo, desde que tenha o cuidado de não querer ser o árbitro do conteúdo. Então, esse papel do presidente, ele é muito trabalhoso e pouco vistoso. A visibilidade surge, especialmente, nas crises. E foi na minha gestão que surgiu, provavelmente, a maior crise do Brasil redemocratizado, que foi a crise do governo Collor. O senhor, então, nega toda e qualquer acusação feita pelo senhor Pedro Collor de Márcia. Nego absolutamente todas essas infâmias e essas acusações. Nessa época, se resolvemos milhões de dramas pessoais das pessoas da classe média e foram surpreendidas pela decisão que o que votava no governo. O que, sim, enfraqueceu o governo Collor foram algumas condutas muito próximas dele, envolvendo, é claro, o processo eleitoral. Ele teve algo também muito determinante das suas dificuldades. A qualidade e a persistência da oposição. Mas houve um momento que foi realmente bombástico, eu diria, que foi a entrevista do irmão dele. Por ser irmão e pelas informações que ele passou, aquela entrevista produziu uma alteração profunda no processo de desgaste do presidente. Num dado momento, eu recebo um pedido de impeachment que foi trazido a pé pela esplanada dos ministérios por uma multidão significativa, bem no centro, com o pedido de impeachment escrito nas mãos o presidente da ABI, Barbosa Lima Sobrinho, e o presidente Lavaner, da Ordem dos Advogados do Brasil. Assinaram em nome próprio, como pessoas físicas. Mas o simbolismo da ABI e da OAB ali está. Peço aos senhores deputados que ocupem seus lugares. A mesa pretende chamar a votação. Todos sentíamos que a votação ia ter um resultado inevitável. A votação chamando a votar o deputado Roberto Campos. Como vota o deputado Roberto Campos? Sim, perparecer. Meu voto é sim. Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Sim. Voto sim. Sim. O que o povo quer, esta casa quer. E o que esta casa quer, o seu presidente também quer. O voto é sim. Muito bem. Houve votos mais do que suficientes. É claro que os setores próximos ao presidente consideraram que a condução foi facciosa ou parcial. Eu tenho convicção de que ela foi arbitral, que ela foi imparcial no essencial, mas não foi neutra, no sentido de que tanto faz. Não. Eu achava que aquela crise política tinha que ter uma arbitragem política. Que o presidente, se sobrevivesse, talvez ficasse legitimado. Mas, sem passar por aquele processo, nós transferiríamos para as ruas o deslinde de um grave embrólio político. Então, a minha visão era de que o processo de impeachment tinha que andar e o resultado fosse o da maioria. Aprovado o parecer, está admitida a acusação contra o senhor presidente da república por crimes de responsabilidade. Depois da cassação, também para mim voltava essa pergunta. O senhor acha que o presidente praticou estes crimes ou não? Eu digo, olha, cada um faça seu juízo, mas no julgamento político, eu quero dizer que ele perdeu e foi condenado. Julgamento político. Os atos pessoais que possam constituir crime, isoladamente, não bastariam para a perda do seu mandato. Até porque, posso dizer hoje, coisas piores alguns fizeram antes e depois de Fernando Collor. Eu lembro que eu ganhei o título de cidadão recifense, naquela época, e fui a Recife receber o título. E alguns oradores daquela manifestação falaram de que eu seria um nome para a presidência da república. Esse tipo de especulação surgia também como brincadeira. Nunca me pareceu algo viável. Eu só percebi que a especulação era verdadeira quando eu me tornei alvo. Quando eu me tornei alvo, olha, mas eu acho que o assunto da presidência tem mais gente que acredita. Quem? Os adversários. Os inimigos. Isto mais a irresponsabilidade jornalística que transformou uma importância correspondente a mil dólares e um milhão de dólares como movimentação bancária. Pois bem, aquela capa de revista com aquele título, até tu, Ipsem, estabeleceu um clima de brutal desgaste a ponto de as pessoas, de boa fé, ficarem abaladas, de dizerem de ti é quem menos se esperava. A parte boa é que, quando tudo passou, o que eu mais discuto é eu nunca acreditei. A parte ruim foi o sofrimento. O sofrimento que eu passei e que os meus amigos e a minha família passaram. Me lembro que a Laila, minha mulher, me disse, o que me dói é a injustiça. Eu respondi, essa é a parte boa. Querias que fosse justo, mas eu aprendi, no processo de desgaste que eu sofri, que eu tive uma conjugação que se deve evitar na vida política. Visibilidade sem poder. Eu não fui absolvido no Supremo por falta de provas. Isso aconteceu com o presidente Collor. Eu fui absolvido e o processo encerrado por falta de justa causa. Não há miascorpos que eu não impetrei. Mas essa é uma questão judicial. Repercussão limitada. A absolvição do sentimento das pessoas veio com a capa da revista Isto É. E ele relatou o episódio em que uma espécie de auditor da revista Veja, que depois de pronta a edição, fiscaliza alguns aspectos. E como aquela matéria de capa se baseava em uma movimentação correspondente a um milhão de dólares, ele viu que correspondia a mil dólares. Avisou o jornalista. O jornalista avisou o editor. E o editor respondeu que a capa estava impressa. Depois, a própria revista Veja, comentando a capa da Isto É, disse que ela própria reconheceu o erro. E eu tive uma outra causa de satisfação, que é surpreendente. No geral, a absolvição dessas acusações vem junto com o atestado de óbito. E eu tive em vida. Então, no período do meu ostracismo político, ele teve, primeiro, uma ocupação imediata e obrigatória, que foi as minhas funções no Ministério Público. Caçado, vim para cá e assumi e fui trabalhar, até voltar em 2004 como vereador, em 2006 como deputado federal, recompondo a minha trajetória. Se você perceber que você não foi vítima de uma conspiração, mas de uma conjugação política de fatores, e que você não vai resolver pelo ressentimento a superação, mas, ao contrário, vai fazer, como dizia Tancredo Neves, guardar do freezer da sua alma o ressentimento. E ao final deste mandato, disse, não quero mais. Voltei e não concorri à reeleição. Voltei à vida parlamentar agora, oito anos depois, porque no meu partido, nós engendramos uma candidatura a governador. Por essa razão, eu vim para deputado estadual. Minha relação com o futebol se confunde com a minha relação com o internacional. Quando me perguntam, às vezes, desde quando eu sou colorado, digo, desde sempre. Em 1947, com 11 anos, eu me associei ao internacional na intenção de me integrar nas suas categorias de base, que então se chamavam filhotes. Mas, no internacional, eu sempre percebi que me faltava para o futebol algo que o esforço não suple. Me faltava talento. Aí, eu pratiquei uma lição de Bernard Shaw. Quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Sendo analista esportivo, como jornalista. E dirigente de futebol. E como dirigente, viajei o Brasil e boa parte do mundo, acompanhando o internacional. Em 1996, 7, tinha saído da Câmara dos Deputados, estava aqui trabalhando no Ministério Público. Então, o presidente Zakia teve uma crise interna aqui e ficou vago o departamento de futebol pela mudança à vida. Então, ele, que era meu amigo e reuniu mais alguns amigos, e foi à minha casa me convidar para assumir o futebol. Eu assumi aqui e, em 97, já tivemos bons resultados. Em 2002, a quatro jogos do encerramento do Campeonato Brasileiro, o Internacional estava na zona do rebaixamento. E iria para a segunda divisão. E o presidente me convocou. Ô, presidente, você está me convocando para uma bronca, para uma roubada. Ele me disse, tens razão, só estou te convidando por isso. E eu respondi, bom, então é só por isso que eu tenho que aceitar. É só por isso, porque é uma bronca. Aí, assumi a bronca, tive sorte. O time foi competitivo, foi forte. A técnica não era grande coisa. Mas deu para ganhar de 2 a 1 e aliviar, espero que para sempre, o pesadelo de cair para a segunda divisão. Foi a minha última passagem no departamento de futebol. Essa relação tão forte teve a ver também com a construção desse estádio. Participei da parte final da comissão de obras e integrei a comissão de inauguração. E aqui vivi grandes alegrias e espero viver outras ainda. Estou dizendo algo que aprendi, que o sofrimento piora os maus, mas melhora os bons. Aprendi de um poeta, Olegário Mariano, que quem passou pela vida e não sofreu, só passou pela vida e não viveu. Aprendi de um poeta, Olegário Mariano, E aí E aí Legenda Adriana Zanotto